gente vamos começar mais um guia de troféu de castellano sinfonia da noite apresentado por mim eles sejam muito bem-vindos para as dicas que você deixou o like e aperta o botão de inscrição para mais guias de troféu o troféu que eu vou pegar agora é o troféu dessa espada aqui, essa espada eu peguei no vídeo 15 do meu detonado e ela se encontra no local secreto que precisa fazer o procedimento secreto que eu fiz no vídeo 15 com essa espada a gente tem que dar pra fazer o comando pra baixo, melu, pra frente, ataque troféu, tá vendo? make it rain vira aí, troféu, troféu acabou, só isso mesmo resumindo, pega essa espada, melua pra frente e ataca com ela dá o troféu, entendeu né? pega essa espada que eu peguei no vídeo 15 eu peguei no vídeo 15, você pode acompanhar o vídeo 15 tem que fazer um procedimento secreto que eu fiz peguei a espada acabei de equipar ela e faz melua pra baixo melua pra onde vai atacar o botão da espada no meu caso aqui, o botão da espada era o bola, né? porque ela tá na mão de... tanto faz tava na outra mão na mão esquerda, ó que a mão esquerda corresponde ao botão ao direito pra variar ah não, é, pois é entenderam, né? pega essa espada aí, fala meia lua pra frente e ataca com ela, só isso vamos ver quantas pessoas conseguiram esse troféu espero que você tenha entendido tá aqui, ó treze ponto oito por cento eu consegui a cinco horas e oito minutos da tarde do dia de hoje é muito raro, treze ponto oito por cento vou explicar mais uma vez pra ficar claro, eu sei que é meio chato mas eu quero ser bem claro equipe a espada e ataque com ela com o comando melua pra onde vai atacar a esquerda e a direita melua pra frente e aí usa a espada dá o troféu gente, obrigado por assistir fiquem com Deus e até o próximo guia de troféu